E o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou repasses a hospitais do interior, inclusive para unidades filantrópicas e psiquiátricas, que antes não eram beneficiadas com verbas estaduais. Em Rio Preto, três hospitais fazem parte dessa lista. O anúncio foi feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia com a presença de autoridades políticas no estacionamento da Santa Casa de Rio Preto. O Mais Santas Casas ampliará em 25% os recursos já destinados por ano por meio de convênios. Na região de Rio Preto, serão destinados quase 180 milhões. Só na Santa Casa serão mais de 20 milhões. Atualmente, a verba destinada ao hospital é de 3,4 milhões de reais. Hoje nós temos 12 hospitais filantrópicos em toda a região que recebem apoio do Estado e passaremos agora a apoiar 39 hospitais filantrópicos. Portanto, todos os hospitais filantrópicos e psiquiátricos da região que não tinham apoio do Estado passarão a receber esse apoio. Com estes recursos, os serviços poderão ampliar a assistência prestada à população das 645 cidades por meio do SUS. O anúncio também contempla o hospital de base, que passa a receber 95 milhões por ano. Antes, o repasse era de pouco mais de 46 milhões. Esse apoio é fundamental no pós-Covid, para que esses hospitais filantrópicos, que ajudam muito no atendimento à saúde da população, possam ter melhores condições de atender a essa população. Olha, ainda em Rio Preto, a unidade Bezerra de Menezes, que não recebia nenhum recurso do governo de São Paulo, agora passa a contar com 387 mil reais por ano. Então, vamos lá.